Os ministros do meio ambiente Joaquim Leite e da cidadania João Roma sobrevoaram nesta terça-feira as cidades de Minas Gerais atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Eles avaliaram o reforço de ajuda do governo federal para minimizar os impactos dos alagamentos na infraestrutura dos municípios e na vida dos moradores. Segundo a Defesa Civil Mineira, 19 pessoas morreram por conta das enchentes em Minas Gerais, além dos desabrigados e desalojados, que ultrapassam 7 mil pessoas. O governo federal destinou até o momento 48 milhões e 600 mil reais para os municípios mineiros afetados pelas chuvas. Esse é o momento da união de todos e benefício e atenção à população que pede socorro. O governo federal está reforçando as medidas para que nós possamos sim fazer o acolhimento das pessoas, cuidar do cidadão. Esse sim merece toda a nossa extensão. O governo federal está reforçando as medidas para que nós possamos Play